Boa noite pessoal, bem-vindo mais um vídeo do canal Grande Negócio em Pequenas Propriedades Pessoal, quem acompanha os nossos vídeos aí no canal sabe que a gente trabalha com capiaçu, né? E também sabe que aqui no Rio Grande do Sul tá muito chuvoso, sabe? Muito chuvoso mesmo Falei isso no vídeo anterior aí, inclusive até nós estamos no mesmo lugar Vocês vão ver, vão notar também o mesmo vídeo que vocês viram nós E aí ó, chuva e chuva E hoje eu quero trazer pra vocês algumas curiosidades assim sobre o capiaçu E algumas dicas, mas eu quero deixar bem claro aqui que é dica assim, não é uma aula Não é um videoaula, dicas da minha experiência com capim Ali já tem um pouco cortado, cortei daqui ali E eu quero dar algumas dicas tá pessoal, pra vocês A gente vai trazer mais vídeos aí falando sobre isso, né? Sobre o plantio do capiaçu, porque a gente tem bastante pra plantar Mas hoje em específico eu quis gravar aqui pra vocês Porque eu quero dar uma dica pra vocês que realmente vale bastante, sabe? Uma lesminha aqui no capim Vale bastante Aonde devo plantar o capiaçu? Você já deve ter lido aí no início do vídeo aí, no título Qual a terra certa pra plantar o capiaçu? Pessoal, partindo disso aí eu quero explicar uma coisa pra vocês Que é uma das coisas que eu entendi hoje em dia Se um capim é bom, se um pasto é bom Se ele traz nutrientes e se ele nutre, se ele tem uma boa Se ele vai trazer uma boa nutrição pro animal Ele precisa também ter uma boa nutrição Por exemplo, um capim que não necessita de muita coisa na terra Uma terra fértil, uma terra bem adubada Provavelmente esse capim vai ter um baixo teor de proteína Um baixo teor de energia Entre vários aminoácidos que eu não sei Eu não sei dizer nomes assim Mas eu sei que é o alimento do gado É o alimento dos animais Então significa o que? Então se o capiaçu ele tem uma boa Ele tem um alto valor nutricional Ele não é um tífto Não é um curumi Não é uma alfafa Mas ele é um capim que Por ele ser um capim bem Que ele precisa dar muita folha Precisa dar bem alto E também trazer uma proteína boa Pros animais Ele é fraco de energia Mas porém ele tem uma proteína A nível de capim Bem considerável Então significa que ele precisa ser bem alimentado Tá, saímos disso aí Agora vamos pra tipos de solo Esse capiaçu eu já vi ele Em solo argiloso De barro Tenho ele hoje Trabalho Em 3, 4 tipos de terra de areia Uma terra preta Tem uma areia bem clara Branca E uma areia meio avermelhada Eu trabalho Todas as terras que eu planto São arenosas Onde eu planto ele Mas eu tenho aqui Vizinhos que tem uma terra de barro Uma terra bem argilosa Uma terra muito forte Até uma terra ideal pro milho É produzido muitas toneladas de silagem Na terra deles A terra muito boa E lá também Tem o capiaçu Mas então quer dizer Que tipos de terra ele se dá bem Porém nutritivo Porém uma terra nutritiva pro capim Uma terra bem adubada Uma terra bem manejada Agora pessoal A gente já sabe Então eu já sei Que ele vai Vai bem com Terras arenosas E terras argilosas Mas uma coisa Que o capim Não suporta Que eu vou pedir pra Kelly Mostrar pra vocês aqui É isso aqui Vocês estão vendo Que eu acabei de cortar Acabei de cortar Esse capim Certo? Não sei se eu cortei Tá aqui ele Tá aí ele É o capim que tá velho Não é o capim Ele não tem ponto de silagem É um capim que pra silagem Passou Tudo e tal E pra dar verde Mas é o que a gente tem hoje Pra dar pras vacas Então a gente vai dar ele Pessoal Isso aqui Olha aqui O capim não gosta de umidade O capim é açúcar Ele não gosta Olha como esse chão Tá tão podre Vamos dizer Olha aqui Olha só o facão Não tem dificuldade nenhuma De entrar Na terra Olha só Sem fazer força Sem nada Olha só Podre O chão Isso aqui Sem fazer força Tadinho Mas como é que esse capim Cresceu disso aí? Por que? Por que que ele tá aqui? Por que que ele tá aqui E que ele cresceu assim? Ele já tá fraco Tá agora Tá feio assim Não tem como a gente comparar Mas é porque Esse capim aí Ele tem mais de ano aqui Ele é Tipo o ciclo dele As chuvas começaram agora Há 30 dias As chuvas começaram aí Há 30 e poucos dias atrás Então no caso Agora Eu vou ver aqui Agora que eu cortei Ele vai brotar Eu vou ver a dificuldade dele Mas esse capim Até aquele me corrigiu ali Eu ia falar dois anos Eu acho que não chega A ter dois anos Mas ele tem mais de ano Tranquilo Porque esse capim A gente tem um Eu já sabia que eu ia usar A muda dele E eu tava usando outras coisas A gente tinha silagem Também Entendeu que eu tinha comprado No inverno Mas esse capim aí Foi cortado no verão Foi cortado no início do verão Passou todo o inverno No caso né Passou todo o verão Agora o inverno tá acabando Já tá no final de setembro É Capim de mais de ano Então por isso que ele chegou aí Porque a terra Vou resumir pra vocês A terra tava seca O nosso O nosso inverno Não fez frio Não foi úmido Pois tá sendo agora Então por isso Que ele não sofreu com a umidade Mas aqui eu tenho lugares Onde é úmido Sempre Que ele tá amarelando Depois lá Eu vou lá E vou filmar Pra vocês Aonde é que é E é isso aqui pessoal Por enquanto O que eu notei O inimigo do capim É o excesso de água Tá Do capiaçu É o excesso de água Do curumi é a mesma coisa Eu tenho também Uma parte de curumi lá Que é É bem na água Passa bem água no meio Assim E aonde passa a água Ele é feio Não adianta adubar Não adianta botar uréia Não adianta botar nada Então aqui ó pessoal Essa parte nossa É a parte onde nós vamos fazer o silo Eu vou fazer uma drenagem muito boa Aqui Eu vou pagar um Vou pagar uma escavadeira As pessoas que tem Sabem fazer certinho Quero fazer valo Quero fazer tudo certinho Pra fazer o silo Então vai drenar Essa água daqui Essa água vai ir pra outro lugar Mas se eu tiver Se eu tiver que deixar Essa água aqui Eu tenho certeza Que daqui uns dias Eu vou estar fazendo um vídeo Mostrando pra vocês Que meu capim Praticamente morreu Tá Praticamente morreu Ele gosta muito De água Óbvio né Até porque Ele tem muita água Ele bebe bastante Mas Ele não Ele não suporta O solo encharcado Aqui vai fazer o que? Uns 20 dias Vai fazer uns 20 dias Que Tá assim Chove, chove, chove Não Mais de 20 dias Tranquilamente É só vocês Pular lá Pra trás Nos vídeos E assistir Eu aqui caminhando Vocês vão ver A água correndo direto E essa água Tá aqui E não vai embora Fica aqui Tá aqui Uma umidade Umidade Assim Entendeu Ele não sofreu tanto Porque ele já não tem mais O que fazer aqui Né Ele já tá maduro Tem mais de ano Esse capim Eu vou tentar procurar Certinho O dia que eu cortei Pra mim não falar bobagem Tá Às vezes pode ser Que eu posso falar errado Mas A ideia é eu falar Exatamente a verdade Porque eu quero Passar pra vocês As coisas certinhas Pra vocês não gastar Dinheiro à toa Vocês não perder Tempo à toa Né Eu já perdi muito Tempo à toa E já gastei dinheiro à toa Então Eu quero passar pra vocês A minha experiência Pra que não aconteça o mesmo Então eu vou procurar Certinho pra dizer E dar desse capim Pra vocês Mas seguramente Mais de ano Seguramente mais de ano Tem esse capim aqui Tá E seria a primeira vez Que eu iria adubar ele Esse capim aqui A gente cortou Ele Agora é o segundo corte Desse que eu plantei Agora é o segundo corte Eu tinha cortado ele pequeno Tá Mas agora é o segundo corte Agora que eu ia chegar A esterco nele A esterco nele adubo Só que eu tô meio receoso Mas eu vou chegar igual Tá Eu tenho um pouco de adubo ali E esterco tem Tem né Então a gente vai chegar Igual aqui Mas o ideal seria Ter uma certeza Que logo nós iria Drenar isso aqui Porque a umidade Não dá Pessoal Então essa é a dica Tá Essa é uma dica Talvez Se vocês tiverem mais Algumas Questões assim Que não entenderam Até de alguma coisa Que eu falei Talvez eu não tenha sido Tão claro Vocês podem deixar No comentário Que a gente vai trazer Mais vídeos sobre o capiaçu E eu gosto de trazer Vídeos sobre o capiaçu Pessoal Porque o capiaçu Pra nós Foi um divisor de águas Como se diz né Porque ele Ele Tornou possível A gente tornar Um lugar tão pequeno Num lugar tão produtivo Entendeu A gente consegue Manter bastante animais Assim Ou A quantidade de animais Necessário Pra sustentar a nossa família Vamos assim se dizer E graças a Deus Agora a gente tá conseguindo Mais lugares Pra plantar ele Pra gente Tá podendo expandir Um pouco Esses animais Pra conseguir Tirar um troquinho a mais Pra talvez Um dia a gente poder Ter a nossa Tão sonhada Chacra De 5 hectares Então O nosso foco é esse Nosso foco É Trabalhar com leite Com capiaçu Tanto verde Quanto silage Porque a gente Chegou a conclusão Que é um capim Que nos custa Muito pouco Pra produzir Então Por mais que não Seja um capim Que vai A gente vai conseguir Manter vacas Assim de média De 30 litros É um capim É um capim Que nos torna O leite Mais rentável Então essa foi A dica de hoje Espero que eu possa Ter ajudado vocês Alguém que Esteja pensando Em plantar esse capim Na propriedade Eu indico 100% Mas indico Passando O que A minha experiência Não indico Nada científico Pois eu não sou Cientista Não sou agrônomo Eu sou um produtor Minúsculo produtor De leite Que trabalha Com capiaçu E consigo sustentar Minha família Então Muito obrigado Por assistir até aqui Se assistiu até aqui Diz capiaçu Produz leite E compartilha Pra três amigos Valeu E rolling Para três amigos E motion E Veterans